Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação, análise aí de uma batalha rabíssima, muita gente me pediu, falou que o pau com eu aqui, que os caras jogou coisa na cara do outro, tá porra, esse começo aqui, se você só escuta sem ver o que eu tô falando, é que esquisito, mas não tem nada a ver com isso não, entendeu? Deixa o like, se inscreve nessa porra, caralho, esse cara falou que adora o Boebe versão Tourette no começo dos vídeos, eu também gosto, mas esse Boebe só existe quando eu tô feliz, quando eu tô animado, ou quando eu tô ansioso. Tá ligado, tô um pouco ansioso hoje, mas tá suave, vamos gravar aqui e dar uma acalmada, pega a lapada, pega, e lá dá, vamos ver isso aqui, jogou na cara, Neo vs M. Charles, batalha do Coliseu, deve ter a ver com o Nacional, né, jogar na cara, os dois já foram pro Nacional, um já ganhou, o outro perdeu na final, tem a ver com o Nacional, certeza, 3, 2, 1 Tudo na cultura, é um avanço, irmão, então já se prepara, hoje eu te espanco, você é o Charlinha, eu sou o Charlie Chaplinha, eu enxergo preto no branco, esse é meu checkmate, peças pretas avançam, então, na sua frente, desce do palco, abaixa o ego, você é um prego, desce do salto, me encara, bebendo um copinho de cerveja, hoje é sua cabeça que eu sirvo na minha bandeja. Cuidado com tua bandeja, e outro conselho, cuidado com o que tu deseja, mesmo porque tu sabe que eu proponho, a última vez que você me enfrentou, me desculpando, eu acabei com o sonho, de pisar lá, eu sei que era BH, eu sei que você queria até se reencontrar, mas eu sei que tu fico no quase, MC conhecido como semifinalista da primeira fase, então, o que que tu sabe que já tem? Eita! Cê tá todo emocionado, rimou mais do que devia, cê acabou com o meu sonho, que rima porcaria, eu faço bruxaria no freestyle, meu sonho é coliseu, a porra do nacional é um mero detalhe. Cê tá todo emocionado, é um mero detalhe quando ganhou na aldeia, é porque esses caras sabem na ponta da língua, por que que ele é algo histórico se tu quer mídia? Então tá bom, nada com nada, cê quer ver a quadrada? Quer disputar aldeia? Quer disputar carteirada? Então vamo ver mesmo quem é o Real MC, tem dois títulos seguidos e um sendo MVP. É mesmo né, o Léo, o Léo é o único que pode fazer head trick de aldeia de trio, mano. Caralho, isso é sinistro. Será mesmo que isso aí é um cacete? Fala que é MVP, você jura que isso é um lembrete? Você é um dos que se considera melhor do Brasil, KM já valeu, não vale São Paulo e Rio. E tá bom, mas sabe que você é escroto, KM é KM, não goza com a buceta dos outros. O Negrano, o Negrano é muito bom. O Negrano é muito bom. O Negrano é muito bom, gozar com o meu tá gostosinho. Sérgio N, gozar com o meu tá gostosinho. Lá ele. Tomar no cu. Gopão é o primeiro, segundo o pai tá furo. Meu, o Negrano é muito bom. A cara do Michel Scales. O Negrano é o Negrano. O Negrano, mano, o Negrano, é muito bom. Espartanos! O cara não tá nem aí, mano. Espartanos! O cara rindo do MC da cara dele, mano. É isso aí, se gritou pra eu não gritar pro outro. E o caralho? 1 a 0 né, óbvio. O A 0, né? Óbvio... Não, claramente. E tudo que vai! Bora! Nossa, tenho que me concentrar aqui. Quase que veio o soluço, hein, mano? Que eu falei na hora que tava engolindo o ar. Não posso fazer nenhum movimento brusco, senão eu vou soluçar. Que porra é isso aí? É engraçado, cara. É engraçado que no Rio todo mundo é carioca. Aí você escuta o jeito que o carioca fala, eu acho muito diferente, né? Isso aqui no Rio, isso não é mal, mano. Aí, tipo assim, todos os caras, quando fala com esse sotaque, mano, é muito engraçado. Do mesmo jeito que eles também acham engraçado o sotaque paulista. Eu acho muito diferente o sotaque carioca, mano. Só que todo mundo fala assim, aí é normal, tá ligado? Muito bom, mano. Muito bom. Acho que parou o beat, foi isso, né? Aí, eu só tirei a menina daqui, ó. Dez nozinha? E as mina batem de mão. Não. Família, eu tô olhando toda hora o celular aqui, num momento que não tem rima, porque, né, hoje é dia de Ana Rosa, fica uma correria. O que é que eu posso argumentar? Me fala, será que isso também atinge? Mesmo, quando se trata de nível, você é sensível, por isso que eu falo que não finge. E você acha que foca, chale, te enforca, é como se fosse um espinche. Dentro do colície, você é um pitbull, quando me enfrenta fora é só um pinche. Nunca vai entender e nem compreender, a rima é em brasa. Ai, mano. Muito fácil, né, saber que eu já te embaralhei várias vezes dentro da tua casa. Como eu vou saber, como eu vou compreender, como eu vou dominar, como eu vou pegar o espaço? Vou te fazer um convite em cima do pit na tua city, te espero no cangaço. Já te ganhei várias vezes fora daqui, pra mim você é o moleque. Aqui, mic two unchecked. Você tem as cartas em baralhas, mas o Gambit é o dono do deck. Então, agora, passa na SpaceX, porque, meu mano, cê não me intimida. Cê me ganhou uma vez em 2019. Até hoje é a maior vitória da sua vida. Aê! Então, se você pode falar, eu também posso. Aqui eu te deixo em destroço. Cê tá pensando que o império do Coliseu é seu? Eu tirei minha coroa pra mostrar que é tudo nosso. Não! Não! Aê, Coliseu! Esse é o rei de vocês? O cara do interior do Ceará já derrubou ele dentro da casa com a quatro vez. Não dá pra entender. Sério mesmo? Que é tudo nosso? A rima incendeia. A última vez que você me ganhou, ô desgraçado, foi com a panela da aldeia. Ué! Vai, 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 vai. Ele tá indo, até aí, pai. Ele tá indo, até aí. Debochado, o meu herói debochado. Já caiu na sua própria hipocrisia, porque você só falou que eu te ganhava aqui dentro da minha casa. Cê não falou que eu era um gatinho? Se eu te bati na aldeia, eu te provei que esse é o legado do Mufasa. Não tenta me peitar. Tá pensando que é quem? Eu vim jogar a verdade na sua cara. O M. Charlie se titula o rei do Ceará. Então hoje cê vai conhecer minha linguista Ceará. Tá porra. Olha só. Cala, hein? Pela vez. Tá porra. Pela vez. Isso aqui é uma tabela, não é primeiro. Quer brincar comigo? Correu perigo, tua mente é o próprio prisioneiro. Eu vim do Ceará, isso não é Ceará. Porque Charlie veio do Juazeiro. Te peitar nunca. Chega no meu nível. Vê se tu ganha o nacional primeiro. Bola aí, saindo seu currículo. Eita. Bola aí, o nacional. Mas eu já ganhei várias coisas que estavam valendo mais que todos os seus títulos. Cê me ganhou quatro vezes no Coliseu? Em que universo? Você no rima um décimo. Nossa diferença não é crença. Cê veio buscar seu quinto título. Eu vim buscar meu trigésimo. Mas aí, moleque, o talento é legítimo. Pode ser o trigésimo, o quinquagésimo. Você é da casa. Isso aí é o mínimo. Vai tomar no cu. O papel é para tu. Por isso que eu sou verdadeiro. Já que eu imagino é tão relevante do que você. Nunca histórico. Sim, por dinheiro. Eita. Então tá bom provar que você é mais sujeito homem. No nacional que cê ganhou, você ganhou 15 mil. Fala se foi a Juiz que tava matando sua fome. Nossa. Então agora cê vai morrer no deserto do Saara. Eu já ganhei mais de 100 mil com batalha. E não é por isso que eu tô aqui jogando isso na sua cara. Rode bom, rode bom. Terceiro! Cara, cabia dois a zero, viu? Mas cabe o terceiro também. Cara boa, hein? Dois mais um, dois mais um. Vem, geral na relíquia, vocês pediram. Bota a mão a ele. 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 Fala que Neo é tão foda, não incomoda, mas acho que faltou sorte Acho que você é taparroda, pudim A prova disso é que eu não tive no desafio da norte Eu também não vi a sua cara, então não vem falar sobre mim, meu parceiro Sangue frio, você não comeu de arroz, o que pelo coliseu ganhei de desafio A desculpa desse cara aqui eu só sei roubar, minha paneira é no coliseu, na norte da aldeia Sou foda mesmo, tem em todo lugar Jogou hein, jogou duas Esse cara tá jurando mesmo que causa um estresse Quer brincar comigo e falando mesmo que vai representar todos esses pivete A diferença é que você infelizmente na vida não dá rei L A tua saga já acabou, é a vez do WL Essa é a improvisada, reconheço que o WL tá maçando e ele é o príncipe da baixada Mas aí rapaziada, esse cara é tóxico, gozou com o da AKM e com o dos outros com o WL Quem será o próximo? Moleque aí me funciona, eu já te fiz, te freguei na tua casa, só que meu nome aqui não funciona Como é que eu vou poder apelar comigo mesmo, sabe que é retórico Eu não vou chorar, tu que chora quando você vê nosso histórico Quando nós vermos nosso histórico, irmão, pra mim você é um paga pau Você não ganhou mais porra nenhuma daqui, depois daquele nacional Também travou hein, tudo travou E porra disso, aqui no Coliseu eu me tornei o melhor do Brasil e dois anos depois o Brasil te esqueceu Eita Eita, tô me ligando com essa porra ali Só que eu sou sagaz Nordestino pra ser lembrado tem que fazer o triplo do que você faz Essa rima é boa, mas eu não concordo 100% com ela Eu vou falar sobre Eita Deixa eu te explicar, eu tinha dois estaduals nas costas e mesmo assim ninguém parava pra olhar Então deixa eu te falar, aqui você não escreve na lousa Pra ser mais assistido faz duas vezes e na hora da baixada passa a mesma coisa Cara, essa visão que os fora do eixo tem, eu vou falar porque que é uma visão errada Eu entendo o que eles estão falando, mas eu já vou passar a visão pra vocês Pra mim o Neo foi melhor, não pela rima em si, mas pela constância O Amy Charles na primeira e na segunda volta não mandou, tipo, punches tão boas Na terceira e na quarta ele melhorou, mas o Neo foi constante o round inteiro Os dois tiveram travadas, Neo ganha o terceiro Neo ganha o terceiro round Mas a rima que ele mandou do três vezes mais é muito boa Só que não é bem assim também Mas eu visto a rima com 100% Mas eu vou explicar o porquê na minha opinião pessoal não é bem assim Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Barulho do sapaquete, foi Neo Peguei a visão, meus jurados de três, dois, um, mão Outro lado Sem desmerecer ninguém daquele jeitão, Neo pra próxima Correto Vamos lá Falar sobre essa rima do duo nordestino pra conseguir o bagulho e ter que fazer três vezes mais Cara, essa ideia, ela só é verdade Se você assumir o pressuposto de que o cara Quer ficar hypado e crescer midiaticamente Estando no estado dele Sem ter que vir pra São Paulo Aí isso é verdade Só que isso daí não é uma coisa que dá pra você colocar Uma culpa no sentido de Ah, São Paulo é privilegiado Cara, não Essa ótica, ela é uma ótica muito errada Porque os MCs que estão fora de São Paulo Eu não digo nem só no Nordeste, em qualquer parte Os MCs que estão fora de São Paulo Acham que São Paulo é a mil maravilhas Mas não é Aqui do mesmo jeito que tem muito mais oportunidade Tem muito mais gente Tá ligado? É muito mais MC É muito mais difícil você ter uma vaga Eu falo isso porque, cara Eu colo em batalha que não tem visibilidade Todos os dias praticamente Tá ligado? Eu não tô colando muito na aldeia, na norte Ou na rosa eu colo só porque eu organizo Nem na leste, eu tô colando mais nas que estão no anonimato Porque eu tô me refazendo com a BMC Me recriando nesse 2024 Então, eu posso estar falando isso pra vocês Também baseado nos meus 7 anos de batalha Tipo assim É diferente, cara A gente tem essa ótica O que o Neo falou ali Eu visto pra São Paulo também Ele Ah, do mesmo jeito que vocês lá no Nordeste Não estão sendo vistos Os caras da Baixada do Rio E não do centro do Rio Também não estão sendo vistos Do mesmo jeito que Os caras do interior de São Paulo Os caras do underground de São Paulo Os caras da Baixada Essa aqui é a fita O pessoal tem que entender Que se criou, obviamente Um centro de visibilidades Principalmente na aldeia E depois agora Tá indo pras Big Four, né Tipo Nord, Ana Rosa Tá se expandindo Do mesmo jeito que o Coliseu Também tá com a visibilidade As batalhas estão crescendo Nos seus respectivos estados Só que isso é um processo Quando fala Tem que fazer 3 vezes mais Aí isso Pode ser em relação Ao fato do cara Ter que fazer no estado dele Mas a partir do momento Que ele veio pra São Paulo Essa narrativa não cola mais Você tá entendendo? Tipo assim O Amy Charles Ele já rimou em São Paulo Ele já pegou visibilidade em São Paulo Ele já ganhou o Nacional Tipo assim Ele já rimou no evento de trio Ele não tem mais Ele não tá na mesma posição Que uma pessoa Que tá 100% anônima No fundo do Nordeste Ou aqui no underground de São Paulo É isso que eu preciso Que o pessoal entenda Essa narrativa Ela só é válida De fato Pra aquele que não tá no holofote Se você conseguiu estar no holofote Em algum momento E você não tá mais A culpa é unicamente sua E eu falo isso Porque eu já estive no holofote Em 2019 Tá ligado? Eu amassei o Jaya O meu vídeo viralizou Na época era mais Facebook Não era tanto TikTok Era tipo 10 milhão 8 milhão no Facebook Tá ligado? E no YouTube bateu relativamente ok Mas o bagulho viralizou Tá ligado? Todo rolê que eu ia Os caras Ah você é o cara que amassou o Jaya Não sei o que E eu não aproveitei a minha oportunidade Porque em sequência O meu rendimento não foi o melhor E eu saí do holofote A culpa foi minha Se eu conseguisse ter sustentado A visibilidade em torno de mim Com o nível e crescido Eu podia estar muito maior hoje Aí eu vou dar mais um exemplo pra vocês O... Tavim, por exemplo Ele conseguiu sustentar Ele conseguiu manter Rimou no evento de trio Da 3 anos Então tipo assim É muito difícil cara Aí você fala assim Ah mas é mais difícil pro cara Que é fora do estado Aí que tá São decisões Tá ligado? Querendo ou não A gente tem que pensar na urbanização Qual que é o lugar mais urbanizado? É São Paulo O cara que vem de fora Ele tem que tomar decisão Será que eu fico aqui? Será que eu fico no meu estado? Tá ligado? Se você já conseguiu E conquistou o holofote Você tem que ficar por aqui Não à toa Muitos MCs fazem isso Tá ligado? E não é porque Ah isso aí é panelinha Aqui não sei o que Não Aí é É geografia É urbanização Ninguém tem culpa Tá ligado? Tipo É um sentimento Que o pessoal tem as vezes Uma coisa com São Paulo Eu não falo nem o Amy Charles Mas eu vejo muita gente com ódio Mas não é mil maravilhas mano Do mesmo jeito que tem a aldeia Tem a Ana Rosa Tem a Norte É difícil ser sorteado em todas Tá ligado? Tipo assim O pessoal acha que Chegou aqui em São Paulo É fácil Quem tá morando em São Paulo É fácil Cara não é Aqui no sentido de Quantidade de batalhas É maravilhoso Tem muita batalha Mas nenhuma Dessas que Não sejam com visibilidade Vai te trazer retorno midiático Tá ligado? Isso que eu preciso Que o pessoal entenda Tipo Ah o nordestino Tem que fazer três vezes mais Que nem eu falei Se for no sentido de Tentar hypear no seu estado Aí eu concordo Até mais do que três vezes Dez vezes mais Se o seu objetivo Por exemplo Sei lá O M-Charles Ele é do Ceará Ele quer ser mediaticamente estourado Tá ligado? Quer crescer com visibilidade Quer ficar famoso Mas sem ter que vir pra São Paulo Só no Ceará Aí eu concordo É muito difícil Porque não tem um centro de visibilidade Crescido lá Do mesmo jeito que não tinha em São Paulo Tá ligado? A aldeia conseguiu fazer isso Também é trabalho Eu não sei se vocês lembram Mas tipo assim O pessoal fala hoje de São Paulo Ah São Paulo é tudo mais fácil Se você pegar Antes da aldeia O monopólio da visibilidade Era no tanque E no museu São Paulo não tinha nada De hype Tá ligado? Tinha a batalha do Santa Cruz Que porra De vez em nunca colava Um cara muito das antigas Famoso Que dava um bom de explosão Mas era isso São Paulo era zero mídia A aldeia conseguiu Crescer de forma orgânica Com muito trabalho E pegou a mídia Pra eles ali A mídia foi toda pra aldeia E depois de muitos anos Agora se espalhou Em outras batalhas De São Paulo também E outros estados Também estão tendo A sua ascensão Mas eu acho muito injusto Também Eu não digo só de M. Charles Mas quando as pessoas Vestem uma ideia De que ah São Paulo é tudo mais fácil São Paulo tá com as mídias Cara O monopólio era do museu E do tanque Eles não conseguiram Sustentar isso Passou pra São Paulo Tá sendo sustentado Até hoje Tá ligado? Só que isso começou em 2016 Freestyle existe muito antes De 2016 Então tipo assim O pessoal precisa entender Que nada é fácil Tá ligado? A aldeia começou do zero E eu defendo isso Porque cara Eu sou organizador de batalha E eu sei o quanto demorou Pra fazer o Ana Rosa Ficar midiaticamente bem Tá ligado? A batalha do Ana Rosa Tá com 7 anos Vai fazer 7 anos Só de Do começo de 2023 pra cá Que a batalha tá com view Foram 5 anos Praticamente sem view Tá ligado? E por que eu tô falando da batalha? Porque querendo ou não A batalha crescendo As pessoas que colam Nas batalhas Crescem junto E é uma sinergia ali Uma troca Os MCs e a batalha Crescem junto Então o que que acontece? Precisaria Que cada estado Conseguisse desenvolver As suas próprias aldeias Digamos assim Pra ter esse trabalho orgânico Onde não é De fato Uma coisa que o cara Tem que vir morar em São Paulo Porque isso eu concordo Se for nesse sentido A frase do Amy Charles Pô Eu tenho que fazer 3 vezes mais Porque eu tenho que se mudar Eu tenho que me mudar Pro seu estado Eu não posso ficar no meu estado Aí a narrativa dele tá certa Por isso que eu falei Que eu concordo e discordo Nesse sentido tá certo Agora no sentido Que tava sendo abordado Eu discordo pra caralho dele Porque Quando o Neo fala Ah, você ganhou o nacional Depois o Brasil te esqueceu Ele fala Ah, a gente tem que fazer 3 vezes mais Cara, eu discordo Ele fez uma estratégia Totalmente errada O Amy Charles O Miliano Eu também falei isso já Que pô, os caras ganhou o nacional E não trabalharam o marketing Em torno disso Tá ligado? Eles tinham que ter se reestruturado De outros jeitos Tá ligado? Querendo ou não Também O Amy Charles Teve o azar da pandemia Mas cara Ele podia ter Tipo assim Continuado com a frequência Estabelecido o marketing Em torno dele ter ganhado o nacional Vire a pandemia Quando acabasse a pandemia Ele ia estar presente nos bagulhos Então tipo assim Também não é culpa 100% de ninguém Tá ligado? E quando eu falo isso Eu falo isso porque Cara, o Amy Charles É um cara talentoso Ele rima bem Ele tem um nacional Só que essa desculpa Cara, pra ele Eu já não consigo ver Ela é válida Por exemplo Deixa eu ver Um MC do Vai, sei lá Um MC do Eu não vou citar nenhum Do Domes que eu conheço Porque todos esses Já estão midiaticamente melhor Mas um MC do Ceará Que porra Não foi pro nacional Não foi pra nenhuma competição Com muita visibilidade Esse cara pode falar isso ainda O Amy Charles Já não pode mais falar Você tá entendendo? Tipo assim Já não faz mais sentido É igual por exemplo O Neal falar Porque na época da baixada Ninguém me via Mas hoje em dia todo mundo vê O próprio grafite Também já não pode mais O grafite ficou anos Anônimo No Guarujá Agora já não é mais anônimo Tá ligado? Tipo assim Você pode falar Da sua caminhada Mas o processo A partir do momento Que você estourou Em visibilidade Se você não conseguir Sustentar sua visibilidade Depois disso A culpa é sua É difícil pra caralho Não tô falando que é fácil Mas a culpa também é sua Tá ligado? Eu falo isso porque Eu passei por isso E eu tenho culpa Numa oportunidade perdida Que eu tive em 2019 Tá ligado? Tava todos os holofotes em mim Tá ligado? Pra quem lembra ali Naquela época O meu nome tava em alta Na porra toda Eu não soube aproveitar Tá ligado? Quem aproveitou No meu lugar? Salvador Tavim Zulusão Esses três aí Foi na mesma época Aproveitaram pra caralho Você viu? Os caras cresceram pra porra Então tipo assim É saber que A partir do momento Que você atingiu Um local de visibilidade Você tem que abraçar Sua oportunidade Tá ligado? Então assim Eu entendo a frase Do Amy Charles E como eu falei Eu concordo com partes Mas discordo em outras Não existe isso de Ah porque o cara É do Nordeste Vão gritar menos pra ele Não Não tem essa porra mano Não tem esse bagulho O que tem É em contras Isso aí eu concordo Qualquer lugar que você Fizer contra de batalha O bagulho vai ser a maior panela O que tem é regionalismo Baseado a um favoritismo Da pessoa Então tipo assim Eu vou dar um exemplo No meio do Johnny Vai Eu e o Johnny A gente tipo assim Tem treta e tal Se eu fosse pro tanque E ele estivesse lá E eu rimasse com ele no tanque Eu tava fudido Ninguém ia gritar pra nada Que eu falasse E ia ser o Deus Então tipo assim Esse tipo de regionalismo Mas eu não vejo Uma situação do Amy Charles Talvez poderia ter com 90 Porque a final dele é polêmica E tal Pô o Amy Charles No Espírito Santo Pode ser que o pessoal Fizesse panela contra ele Numa batalha contra 90 Mas situações assim Tá ligado Agora tipo Um cara Por exemplo Como Amy Charles Eu não vejo sentido De falar que ele Tipo assim As pessoas não gritam pra ele Que ele tem que fazer Três vezes mais Aqui em São Paulo Discordo cara Todas as participações dele Que eu vi aqui em São Paulo Ele teve muitas oportunidades O pessoal sempre abraçou ele Tá ligado Sempre abraçou ele E isso daí É uma narrativa Que ela é criada Baseada na ideia De que São Paulo Tá fechado com São Paulo E não é cara As coisas são difíceis Infelizmente a gente tá Acostumado a ver somente Aquilo que tá no holofote Mas quem vê a base Aqui de São Paulo O underground Os desconhecidos Sabe o que eu tô falando Que no final das contas É a mesma porra Você vai sei lá Na batalha da Vergueiro Que é uma batalha sem hype Porra Você vai trombar lá Quando o cigano tava aqui Você vai ver o cigano lá Aí você vai ver o tubarão O quilua Sei lá Mas uns 10 MC underground Tá todo mundo no mesmo barco ali Ninguém vai ser beneficiado Por nada Tá ligado Isso que eu preciso Que o pessoal entenda Inclusive Em batalhas grandes O diferente É até mais abraçado Pessoas que não são da casa Quando vão pra casa Geralmente são até mais abraçadas O próprio Emi Charles Quando colou lá na rosa Tirou o Basque Que é o maior campeão desse ano Tirou de 2x0 Na primeira fase Tipo assim Então essas narrativas Eu entendo o que o Emi Charles falou Mas eu não concordo 100% Por esse lado Tá ligado Esse lado da hostilidade Eu discordo Eu pelo menos nunca vi isso Aqui em São Paulo As pessoas que vêm de fora do estado Sempre são bem recebidas Não tem panela contra O que pode acontecer São casos que eu citei pra vocês Pequenos regionalismos Que não é exclusivo de São Paulo É exclusivo de qualquer lugar Tá ligado Mas esse lance de fazer 3x mais Ele só é válido Quando o cara decide ficar no estado dele Aí eu concordo Mas a partir do momento que ele provou Ele sentiu o gosto da visibilidade Do hype Ele já não pode mais ter esse discurso Porque ele teve a oportunidade E oportunidades são únicas Tá ligado Às vezes as pessoas acham Mas porra Eu perdi a oportunidade Já era Pô, já era, mano Eu vou dar um exemplo pra vocês Bem bobo É... O meu irmão Acho que foi, sei lá Na época que o Bitcoin lançou Muitos anos atrás Um cara falou pra ele Que ele tinha que comprar Bitcoin Acho que o Bitcoin era centavos Ele falou Eu não vou comprar essa merda não Foda-se Olha quanto que vale um Bitcoin hoje Se ele tivesse comprado Mil Bitcoins na época Ele tava milionário Perdeu uma oportunidade A vida é feita de oportunidades E às vezes são poucas coisas São momentos únicos É um exemplo Chucro aqui Mas pra vocês entenderem Tá ligado Então eu tô trazendo toda essa narrativa Porque eu concordo com o M-Charge Em partes Mas essa narrativa do Três vezes mais Ela não é 100% verdade ao todo Tá ligado O argumento que você provou a visibilidade Ela já não é mais uma verdade Mas eu entendo o que ele falou E tem muito disso mesmo também Mas é isso Sei que muita gente vai me hostilizar Não vai entender o que eu tô falando aqui Foda-se Enfim É isso Batalha boa 2x1 Neo Eu daria um terceiro round Mas se fosse 2x0 Neo Não seria um absurdo não M-Charge remou pra caralho Neo remou pra porra Dá pra ver que o M-Charge tem algumas É... Digamos assim Como é que é? Algumas coisas que conseguem provocar o Neo Ali nos assuntos, né? Isso é estrategicamente muito bom E uma observação que eu não tinha me tocado O Neo pode ser o único MC na história A fazer um head trick de aldeia de trio Né? De aniversário no caso Porque todos os campeões ali Os que tem dois títulos Ele é o único que ganhou seguido Duas, assim Tipo, até teve o... O Dudu, o Cesar e tal Mas eles já perderam o head trick Eles teriam que fazer mais duas de novo E ganhar mais uma O Neo não, mano O Neo ganhou há 6 anos E ganhou há 7 anos Quem ganhou há 6 anos? O Kante e o Prado Quem ganhou há 7 anos? Big e o JP Então, tipo assim Eles estão todos empatados Mas se o Neo ganhar Além dele ser o único a ter 3 títulos Porque eles vão separar os bicampeões Né? Já foi dito isso Além dele ser o único com 3 títulos Ele vai ser o cara que fez head trick de aniversário Então, mano Se o Neo ganha a aldeia de trio Ele entra pra história de uma forma absurda Mas é isso Muito foda Salve pros dois Gosto muito dos dois MCs Brabíssimos Tanto o M.T.Args quanto o Neo Batalha boa Falei pra caralho Tamo junto Satisfação E é nóis Tanto o M.T.A.